Olha, eu quero chamar a atenção de todo o estado do Espírito Santo para as imagens da ação de criminosos em um ponto de ônibus. Sacode as imagens aí, vai! Chama a polícia! Você tá vendo a rapaziada chegando de carro, olha lá! Chega como se fosse patrão, né? A rapaziada chega como se fosse patrão. Não, eu mando no pedaço, passa tudo e aí fica quietinho na sua. Você tá vendo essa treta que aconteceu, um verdadeiro arrastão, né? Um verdadeiro arrastão que aconteceu lá na região de Valparaíso, no município da Serra. Você vê que o suspeito chega de carro, ele já desce do carona e passa o mãozão grande no telefone celular e nos pertences dessas duas pessoas que estavam ali no ponto de ônibus. As duas pessoas foram roubadas, tá? Repito, essa correria aconteceu lá na quebrada do bairro Valparaíso, na Serra, e o bambu gemeu, trabalhador indo pro trampo, na moral, e vagabundo metendo louco. Ah, não me queima a cara não, hein? É polícia pra cima de vagabundo, safado, sem vergonha. A Vanusa que tá nessa história, né? A nossa investigadora, a Vanusa Santana, vai trazer os detalhes dessa história pra gente agora. Ela tá lá, ó. Tá lá e vai contar tudinho, tudinho. Fala aí, Vanusa, boa tarde. E aí, Grandão, muito boa tarde pra você. Olha só, foi mais ou menos assim, ó. Você imagina às sete horas da manhã, você ir pra um ponto de ônibus, você tá aqui esperando, ainda com sono, de repente aparece dois caras, aparentemente dois caras, num carro preto. Ninguém ali, né, suspeitou. Eles desceram, um deles desceu, acabou ali pegando as pessoas que estavam no ponto de ônibus, né, exigiram que elas entregassem os objetos de valor, em sua maioria, aparelhos celulares, e aí foram embora. O que que aconteceu depois? Um dos aparelhos aí, que foi levado pelos criminosos, foi usado aí, né, a dona do aparelho acabou dando a dica de que ele tinha um rastreador, e por meio do localizador dele ali, a polícia conseguiu saber que o aparelho estaria no bairro Eldorado. Eles foram até o local e olha a surpresa, Douglas, chegaram lá, encontraram o carro com as mesmas características, um carro preto, prisma, parado. Ao lado dele tava quem? Um dos suspeitos foi comprovado depois que realmente ele participou desse arrastão que aconteceu no bairro Valparaíso, na Serra, ontem, por volta de sete e meia da manhã. Pouco tempo depois, né, por volta de meio-dia, esse cara foi encontrado pela polícia militar porque o rastreador, o localizador do aparelho levou até ele. Ele, a princípio, negou ali, a polícia fez os questionamentos, né, ele disse que não, que não era ele, blá, blá, blá. Só que o que que aconteceu? Ele acabou sendo reconhecido, o carro foi reconhecido, idêntico ao que foi usado ontem, por volta de sete e meia da manhã, no bairro Valparaíso, quando as pessoas estavam indo trabalhar ali, esperando ônibus, e aí acabaram sendo rendidas por criminosos que estavam a bordo de um carro preto. A casa caiu, como você diz, grandão, pra pelo menos um deles, mas a polícia ainda procura, né, por a pessoa que dirigia, porque a gente não consegue ver muito bem, ô Douglas, se mais de dois participaram do assalto, né, desse arrastão. Pelo menos dois, porque um dirigia e o outro salta do carro, e ali ele acaba fazendo aí refém as pessoas que estavam ali, trabalhadores, esperando aí o ônibus pra poder começar mais um dia de trabalho, mas elas acabaram sendo rendidas e assaltadas por esses criminosos, que um deles acabou aí sendo localizado e preso pela polícia militar. Ele foi identificado como Jonathan, de 30 anos, foi levado pra delegacia da Serra Regional, e hoje pela manhã ele passou pelo Departamento Médico Legal. Na sequência, pra onde que ele foi, hein? Você gosta de falar aí, pra onde que ele foi? Me responde aí, Douglas, pro presídio, é claro. Onde que ele foi? Ele foi lá, ó, pro resort da Sejus, ao inclusive café da manhã, almoço, café colonial, jantar, que delícia, hein? Maluco usa o próprio carro pra cometer crime? Você tá de brincadeira comigo, né? Além de ladrão, é ladrão burro. Eu vou te contar, hein? Agora aí, ó, vai passar o carnaval, vai passar o carnaval atrás das grades. Isso se não for solto daqui a pouquinho na audiência de custódia, né? Mas tá lá, ó, tá lá a imagem pra todo mundo ver desse maluco doido ali agindo em Valparaíso, na Serra, e a polícia, num rodopio da alegria, conseguiu dar o bote nessa, pelo menos em um, né? Falta agora o outro que estava dentro do carro, ou os outros que estavam ali, né, Vanusa? Exatamente, Douglas, exatamente. Quem tiver informações, né, Douglas, é sempre muito bom ajudar a polícia. Anonimato é garantido, se você ligar pro 181, se você viu aí, de repente, a ação desses criminosos aí no ponto de ônibus em Valparaíso, passa um fio pra polícia, rapidamente a polícia vai no encalço, né, desse suspeito ou desses suspeitos que a gente não tem certeza ainda. Agora, é realmente de deixar muita gente assustada, sair cedo pra trabalhar e se deparar com criminosos em pontos de ônibus, né, quando eles estão ali já se preparando pra iniciar um dia de trabalho, né, Grandão? Com certeza. Ó, não me queima a cara não, hein? Denuncie pra polícia via 181, pra polícia da Ucrelp, hein, pelo menos mais um, porque a casa do doido ali já caiu. Obrigado, hein, Vanusa?